Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta sexta-feira E junto ao Salmo 62 nós rezamos Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim, foste sempre um socorro De vossas asas, a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder, vossa mão me sustenta Esta é uma certeza de fé Chegamos à noite E estamos guardados por Deus É Ele quem nos sustenta Que nos concede a força necessária A mão de Deus está conosco Pois é a segurança maior em todas as tribulações Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Nesta sexta-feira Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia Ouçamos a palavra de Deus Leitura da carta de São Tiago Capítulo 2 Versículos 18 a 23 Um outro, pelo contrário, diz Tu tens a fé E eu tenho as obras Mostra-me a tua fé Sem as obras Que eu te mostrarei A minha fé A partir De minhas obras Tu crês que há um só Deus? Fazes bem Mas também os demônios Crem em isso E estremecem de medo Queres então saber Homem fútil Como a fé Que não se traduz em obras Zevã Se o nosso pai Abraão Foi declarado justo Será que não foi Por causa de suas obras A ponto de oferecer Seu filho Isaac Sobre o altar? Como estás vendo A fé Concorreu para as obras E as obras Completaram a fé Foi assim que se cumpriu A escritura que diz Abraão creu em Deus E isso lhe foi Acreditado como justiça E ele foi chamado Amigo de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus São Tiago continua a ensinar A necessidade De viver a nossa fé Mostrada através de obras Através da caridade Que é palpável Na nossa vida cotidiana Alguns vão afirmar assim Olha, você não precisa fazer Esta obra de caridade Você não precisa fazer Esta penitência Esta renúncia Esta abstinência Porque Jesus Já morreu na cruz Para nos salvar Pronto Já estamos salvos Já estamos justificados Tudo está conquistado Para nós É verdade Que Jesus Já nos salvou Na cruz É verdade Que ele nos justificou Pelos méritos dele Mas agora Quando nós Acolhemos a salvação Na nossa vida Precisamos viver De acordo Com a nossa salvação Que foi conquistada Por Cristo Eu não posso dizer Sou salvo por Jesus Mas vivo no egoísmo Eu não posso dizer Sou salvo por Jesus E quero o pecado Para a minha vida Quem foi salvo Por Cristo na cruz Age Através de obras diárias Mostrando Que quer esta salvação Que aceita esta salvação E a forma mais clara De demonstrar isto Através de obras diárias É a caridade cristã Por isso Fé sem caridade E caridade sem fé Não acontecem O cristão Tem fé E por causa de sua fé Vive na caridade O cristão tem fé E por causa da sua fé Ama Jesus Renuncia a este mundo E aceita segui-lo Por isso então O exemplo de Abraão Ele acreditou em Deus E por causa da sua fé Teve de fazer várias obras De renúncia E o ápice da sua renúncia Foi quando Deus pediu Que sacrificasse o seu próprio filho É claro que ao final O sacrifício não aconteceu Mas ele teve de demonstrar Que confiava em Deus E tinha a capacidade De entregar até seu próprio filho Que assim nós saibamos colocar No altar do sacrifício do Senhor As nossas vontades E morrendo Nós mesmos Que possa nascer Cristo dentro de nós Que assim Seja na nossa vida Façamos agora Nosso exame de consciência Ao final deste dia Disse Jesus Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste É perfeito Busco viver Sinceramente As virtudes cristãs Em vista de alcançar A santidade Faço as obras De caridade Por causa de Jesus Busco sacrificar Minhas vontades E abraçar a cruz Por amor a Jesus E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite Boa noite Minha mãe Nesta sexta-feira Unidos na mansidão Do coração de Jesus E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Agora e na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa Conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém